Sucesso no forró do balançado, composão, Gilson Play e Ronaldinho Moção de frente pro mar, mas parece um castelo lotado de mulher Barra fora do sério, é um bebida de todo jeito, quem é ele tu pergunta? Ele é o rei, da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, ele é o rei, o rei, da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, do balançado, viu? Trava a copa pro doido, o rei, o rei, o rei, o rei, só se desce, só o rei, o rei, o rei, o rei Mulher a da conhece, e ele é demais, promove as melhores farras, é um cara da paz Não mexe com ele, não, não dá pra competir, e mais que um maquinado, ele é o rei Que mansão de frente pro mar, mas parece um castelo lotado de mulher Barra fora do sério, é um bebida de todo jeito, quem é ele tu pergunta? Ele é o rei, da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, ele é o rei, o rei, o rei, o rei Peço dia que tu vai tocar no sessenta, viu, Jojo? Renato para o teu top, sucesso, toma aí, meu filho O rei, 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 o rei Mulher a da conhece, e ele é demais, promove as melhores farras, é um cara da paz Não mexe com ele, não, não dá pra competir, e mais que um maquinado, ele é o rei Que mansão de frente pro mar, mas parece um castelo lotado de mulher Barra fora do sério, é um bebida de todo jeito, quem é ele tu pergunta? Ele é o rei, o rei, da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, ele é o rei, o rei, rei Da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, ele é o rei, o rei, o rei, show Da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, ele é o rei, o rei Da mulher a nós pensando, só as top Se tem inveja em cima, a barra Corrô do balançar Em nome de salvo, celeste, sou profissional E geradores também Boca, bote do paladão E se lança bota, nós é que me vem Aredão do grote do Nava Jato e Rússia R.R. Volta Equipe, os meninos do interior Limitou Bando Lourinho e Heriberto Bando Lourinho e Heriberto Bando Lourinho e Heriberto